Oi gente, começando mais um vídeo aqui para o canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sábado e eu vim para a casa de minha mãe. Vou passar o final de semana aqui. A gente vai ir lá na roça de meu pai. É um pouco mais afastada aqui de casa. Porque lá tem umas plantações. Aí eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos comigo para mais um vídeo. Cheguei aqui já, gente, na roça. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar uma casa aqui, que era a casa da minha avó. Minha avó, por parte paterna, tá? Ela morava aqui nessa casa. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui, gente, essa era a casa aqui onde minha avó morava. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Olha a água aqui. Olha como é. Ali está a mãe, minha sobrinha, minha irmã. Está tudo ali. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a casa. Está bem caída, não mora mais ninguém. Aí teve um tempo, gente, Que minha mãe veio para aqui, né? Cuidado do meu avô, que estava doente. Aí aqui, nós colocamos um colchão aqui Para eu e minhas primas dormirem. Então não tinha cama suficiente, né? Aí pegou um candinheiro Que antigamente não tinha energia. Aí começou o fogo a pegar. Nós pegamos o candinheiro e ficou aceso, né? Só que aí o candinheiro caiu. Não sei como foi. Aí começou a pegar fogo no colchão. A primeira vez foi eu, eu percebi. Só de eu chamar minhas primas, não. Deixei minhas primas lá no fogo E casquei fora, abri. Bem rapidinho, ele acordou também. Aí a casa aqui, olha toda. Abandonada. Está vendo? Qual era, pai? O seu quarto aqui é meu pai. Aí o quarto... Olha o cachorro aí, olha o cachorro aí, olha. Esse aí é o cachorro vermelho. Aí tem que se morder, está tudo cabeça e febre. É porque há algum tempo aí está essas casas protegendo da chuva. Protegendo da chuva. Todo ano que tem esses enxuvos, o ano é bom. Ano chove muito. Aí aqui é muito grande. Tem umas ovelhas ali. É enorme. Aí eu vou mostrar a roça de pintação para vocês. Aí aqui é o cinzal. Aí aqui é o pé de cinzal, olha. É dessa planta aqui que faz a fibra. Tem todo um processo, né? É dessa planta aqui que faz a fibra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Já é a noite Já são 6h20 Depois daquela hora que eu gravei pra vocês Chegando ali da roça Eu não fiz mais nada Só fiquei conversando aqui E aí Aí eu desfiei Aqui tem um dente de alho E aí eu vou deixar refogar isso aqui O frango E aí Eu experimentei e eu experimentei E aí eu experimentei que eu experimentei e eu experimentei e eu experimentei e tá sem salo e vou acrescentar também um pouquinho só de colorau E aí eu vou acrescentar o frango Aí já refogar o frango Aí aqui e aí E aí E aí Aí agora eu vou acrescentar coentro E aí eu vou acrescentar coentro Deixa um pouquinho mais no fogo, uns dois minutinhos Só pra pegar o sabor dos temperos E já tá pronto Aí vocês podem acrescentar milho e também evilha Se vocês preferirem Aí agora vamos pra montagem Agora eu vou ir pra montagem do pastel Coloquei aqui nessa mesa que já tá bem limpinha Aí aqui tá o recheio de frango O recheio de frango Aqui tá o queijo e o presunto E eu coloquei nessa xícara um pouco de orégano Que eu vou colocar também I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes I don't know where we're gonna fly I don't know where we're gonna fly Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it Seeing eyes of mine Seeing eyes of mine, you see They run on trees inside of me In these stairs that I can Look at you with love Seeing all that I can learn Can you stay and I will grow Grow the hanging gardens of Babylon Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll fix it, fix it Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong God will change it, change it I would like to tell you my nightmares I would like to go with you To the streets Please don't deny Your love makes me feel And I Love, love, love I wanna be strong, strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong Aí agora aqui já coloquei o óleo pra esquentar Vou deixar ele ficar bem quente Vou ir colocando os pastéis pra fritar Let's sit and can. Bye. 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 os pastéis ficaram pronto aí como ficou tá bonito, né? agora vamos ver se tá gostoso pô gente, delicioso vocês podem fazer aí na casa de vocês que tá aprovado pronto gente, esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu sábado se você gostou do vídeo, curte se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e compartilha aí com sua amiga obrigado por vocês estarem aqui mais um vídeo e até o próximo, tchau